Música 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 G hören, papai, HP Oh, de manhã, Tão Sir cara uja Ó cara de manhã Opara para o restante Tem deと思 Flame Tem de utilizar oparto Só é que no passo de arraso Com o preçoδα para owon Choose llor Condire Aja de will Aja mo e Rusa dividir Uh museu Vem sobe Aja mo Amém. Tchau, tchau, tchau.